Final da tarde desta terça-feira, nós estamos aqui na Delegacia do Município de Brasileia para falar do trabalho da Polícia Civil, que nos últimos dias prendeu várias pessoas, inclusive pessoas envolvidas em facções. Conversar aqui com o delegado. O delegado, realmente, esse é o trabalho da Polícia Civil. Já encaminhou para o presídio, nesta terça-feira, dez pessoas. Com certeza. Mais um bom trabalho da equipe de investigação. Em investigações de crimes de integrar a organização criminosa, crimes de furtos que estavam acontecendo pela cidade, receptação, violência doméstica também, nós cumprimos mandados de prisão das investigações. E essas pessoas agora seguiram para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde vão ficar à disposição do juízo competente. Então, nós estamos intensificando, principalmente, as ações contra pessoas que estavam cometendo furto e, em seguida, sendo soltas. Nós conseguimos comprovar ao juiz, a vara, de que elas estavam cometendo outros delitos. E agora, sim, com as prisões decretadas, eles vão cumprir presos. E esperamos também que fique o maior tempo possível. Agora, desses presos, foram quatro, três de Chapuri e um de Brasileia, que faz parte dessa operação da Polícia Civil de todo o Estado. Sim, sim. Temos cumprido mandado de prisão, oriando de investigações concernentes à operação lá, ocorrida na capital. Também nós fizemos essa participação. E esses presos serão disponibilizados à autoridade lá, para que sejam ouvidos e interrogados e ficar à disposição do juízo também. Muito obrigado, delegado, por tanto o trabalho da Polícia Civil aqui do município de Brasileia, também do município de Epitá-Solândia. Delegado, vale ressaltar que o senhor está respondendo pelas duas jurisdições. Com certeza, estamos respondendo aí por Brasileia e Epitá-Solândia e pela coordenação do Alto Acre. Esperamos aí tentar fazer o melhor possível em prol da população. Está aí, delegado, com 15 dias aqui na cidade, já fazendo um bom trabalho para a sociedade. Do município de Brasileia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.